E aí galerinha tirando uma abelha urussu aqui ó resgatando porque nosso amigo ele gosta ele cultiva as bichinhas as pessoas destrói tudo né vê passa por cima não tira mesmo que não dá para ninguém tirar pai prefere destruir então essa abelha tá extinção né ela não tem ferrão abelha urussu urussu do chão do chão ele põe aqui que é faciata esse nosso amigo ele resgata tudo Renatão aí deixando claro que nós estamos resgatando gente porque isso que é uma área de construção onde vai ser aterrada ainda isso é verdade aí eu achei aqui chamei ele parceira aí qual que é seu nome parceiro este ano este ano para poder resgatar a bichinha né porque senão eles iam construir por cima delas aí ó e se souber de alguém que tem aí para não destruir a bichinha gente fala aí para poder resgatar elas todas olha aí que show a senhora que linda velho tudo cheio de mel olha e aí galera caindo mel aí ó ia ser soterrada bichinha os potes dela são muito sensíveis docinho docinho o mel dela isso tudo é mel que está aí né esse aqui é o batum né nós vamos tirar ele tentar tirar aí galera resgatar o tubo da entrada dela era né era né aí aí agora ele joga farinha no buraco para saber onde elas estão salvar as bichinhas porque estão extinção para vocês não tem ferrão ó elas não ferrou vocês mansinha ó o disco ó vai ser bem cuidada ó essas aqui são as crias novas ó ó a rainha ó a rainha aí gente olha que show de bola que show gente rapaz bonito hein show show vamos separar o ninho aqui desse pote isso aí galera é muito pote ajudar a preservar a natureza e lá no chão tem mais nada não né que ficou um não ficou só o fundo só o fundo né onde elas têm contato com a terra né experimentar do mel aqui porque tá desperdiçando coitado olha o tanto de pote ó olha o tanto de pote ó tudo de mel isso aí? tudo de mel ó o mel dela é bem é um doce meio amarquinho né é e é caríssimo o mel dessa bichinha né olha o tanto de pote ó olha o tanto de pote ó